Vamos conhecer então a última imobiliária antes do início da feira. Faltam poucos dias para começar a quinta edição da FEIMO e como nós estamos vindo nas imobiliárias para saber o que elas vão preparar para as vendas, viemos hoje conversar com o Nilson. Nilson, como que estão aí os preparativos para a FEIMO? A gente está com grande expectativa a essa FEIMO, certo? Essa já é a quarta, aliás, desde o início a Nilson Ribeiro participa, então a nossa expectativa é grande em relação a essa próxima feira agora que acontece no fim de semana no Campus 3 da Unipar. Tem como fechar bons negócios? São três dias, a gente pensa que é pouco, mas são três dias que são aí suficientes para ter bons negócios, Nilson? Olha, essa é a nossa expectativa, certo? A feira realmente vai oferecer imóveis diferenciados. Nós da Nilson Ribeiro trabalhamos com imóveis de terceiros e os proprietários que nos confiaram os imóveis vão fazer uma condição especial para a feira. Ok, Nilson, obrigada pelas informações. Lembrando que a feira começa na sexta-feira e vai ser no Campus 3 da Unipar. Rafaela Chuinka, para o P Notícias. Rafaela Chuinka, para o P Notícias.